E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Wellington do canal Passa do Cia e hoje eu vou mandar mais uma dica rápida aqui pra vocês, beleza? Bom, é o seguinte, tem muita gente perguntando pra mim lá na página se quando tem muita casca assim na criação de tenebro se é um sinal que tá morrendo muita larga Então galera, eu tô aqui pra falar pra vocês que quando tem muita casca assim, ó não quer dizer que tá morrendo a sua criação Essa daqui é uma caixa que são tudo larvas filhotes que estão em crescimento, certo? E conforme elas vão crescendo elas vão trocando a pele, ó como vocês podem ver, elas vão ficando branca E aí, ela solta essas cascas aqui, ó Isso é um sinal, então, que elas estão crescendo Quando você vê muita casquinha assim na sua criação é completamente normal Você pode jogar fora depois, beleza? Então, elas ficam assim, ó, branquinha Da fase de quando nasce até quando vira besouro elas vão soltar essas casquinhas Certo? Bom, então, espero que vocês tenham gostado da dita Se vocês gostaram, deixe um joinha aí no vídeo Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra estar sempre recebendo vídeos novos aí, beleza, galera? Então, um abraço a todos aí Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Falou! 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 Falou!